E hoje vai rolar canole de Nutella. Se o canole tradicional feito com ricota já é delicioso, imagina esse feito com Nutella, fica incrível! Pra fazer essa receita, você vai precisar dos tubinhos pro canole, ricota e Nutella. Se você tiver com o seu rolinho de canole pronto, você não vai demorar mais do que 5 minutos pra fazer essa receita. E o melhor é que você pode fazer antes e só rechear na hora. E pra você ver a receita do canole, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. E agora eu vou despedaçar minha ricota aqui no processador e vou bater até ela ficar bem cremosa. Enquanto isso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Olha como ela tá cremosa. Então agora eu vou adicionar Nutella. E agora a gente vai pegar esse pote de Nutella e vai jogar todinho aqui dentro. Isso aqui vai ficar um espetáculo. Dá só uma olhada na cara desse creme aqui. Vem ver. Olha isso, olha que cremosidade que tá isso aqui. Então agora vamos colocar aqui dentro de um saco, saco de confeitar ou algum saco que você tenha em casa. E vamos rechear os canole. Então eu coloquei aqui no meu saco, cortei a pontinha, vou começar a rechear. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. Vou para a gente ver, curtir e comentar. Se liga nessa maravilha aqui. Ficou incrível. A ricota dá uma leveza pra Nutella, além de não deixar tão doce. Então não fica enjoativo. A massinha crocante, tá perfeito. Experimenta fazer que você vai adorar. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Necessária pro... Ale... Olha só aqui... Tchau! 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti